Ensino da gramática no ensino primário Ensinar gramática nos primeiros anos da escolaridade implica, do ponto de vista técnico-didático, estabelecer um conjunto de relação entre dimensões explícitas da abordagem à didática da gramática. Toda e qualquer língua obedecem padrões. Esses padrões são ditados pela gramática em uma língua qualquer. Cabe à gramática registrar os fatos da língua e gerar o padrão estabelecido, os preceitos de como se fala e escrever bem, ou de como se pode falar e escrever bem em uma língua. Daí ser a gramática ao mesmo tempo uma ciência e uma acta. O que é uma gramática? Gramática é o conjunto de regras que indicam o uso mais correto de uma língua. Quais são os métodos utilizados para o ensino da gramática? Quanto aos métodos utilizados no ensino da gramática é o indutivo-dedutivo. Neste contexto, o professor leva os alunos a observar e analisar exemplos concreto-conduzido, elaboração de regra e posteriormente a sua aplicação prática. O ensino da gramática deve-se ter em conta os seguintes critérios. O estudo da gramática no ensino primário deve ser sempre relacionado com um texto ou uma gravura ou ainda pequenos textos elaborados pelo professor. A gramática não deve ser decorada, mas compreendida. O ensino da gramática não deve partir de definições, mas exemplos concretos. Exemplo de uma aula de gramática no ensino primário. Tema, bloco gramatical. Subtema, os adjetivos. Pequeno texto. Num belo dia, na casa da Ana, tinham um pequeno problema. Tiveram de convidar o seu tio Matheus, professor da linda escola Santa Teresinha de Mucari. Em primeiro lugar, o professor deve ajudar os alunos a identificar no texto os adjetivos. Belo professor e linda. No final da aula, o professor deve justificar por que a razão identificou aquelas palavras ou que são adjetivos. Só assim, parte em uma definição pequena. Que adjetivo são palavras que qualificam os substantivos. Até a próxima aula. Só ciência da educação.